Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, conversa com o senador Sérgio Petecão e o que vai estar em pauta aqui, claro, o evento de sexta-feira na cidade de Brasileia, que contou com a presença do ministro Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública. Boa tarde, senador. Boa tarde, Dan. Primeiro, agradecer, agradecê-lo pela visita lá no evento. Fazia tempo que eu não lhe via. Eu estou muito ausente, né? Eu estou tão destreinado que eu nem consegui fazer a entrevista que havia me proposto fazer. Eu vi você participando da coletiva lá. Sim, mas era para eu ter trazido a... Eu estou destreinado, mas eu vou voltar, vou voltar. Obrigado pela tua prazer. E da imprensa, né? Teve uma cobertura legal da imprensa. Estava toda... A imprensa, a mídia nacional estava lá, né? É, agora eu vou lhe dizer uma coisa. Eu senti ausências importantes ali. E eu e o Luiz Carlos aqui da Vila Acre, ele já está lhe perguntando aqui, ó. Senador Petecão, o ministro Flávio Dino não gostou da ausência do governador no evento? O que houve? Olha... Olha, o cidadão não é besta não. Ele observa, viu? Não, lógico que o governador, eu quero acreditar que teve motivos, né? Segundo a sua assessoria, disse que ele tinha contraído um Covid. Mas, lógico, a presença do governador é muito importante. Pô, mas ele e o secretário de Segurança Pública também, porque também faltou. Tião Bocalon, prefeito da maior cidade, uma das cidades que mais sofre com essa situação das fronteiras. São ausências muito cientistas. A própria bancada federal, Petecão, faltou... Não quero falar de quem estava presente, né? Eu acho que, lógico, um evento daquele, com certeza, vai ficar na história do Estado do Acre, mas principalmente de Brasileira, que nós nunca tivemos a presença do ministro da Justiça ali na fronteira. Que é ali que as coisas acontecem, né? Estavam ali todos os três prefeitos, de Epitácio Solândia, de Assis Brasil e a nossa prefeita, que nos recebeu muito bem, por sinal. Fiquei muito grato à prefeita Fernanda. O ministro também gostou da recepção feita pela prefeita. Eu diria que foi um grande evento, né? A presença de 12 deputados estaduais, aquilo foi muito legal. É, de fato, a Aliacre estava em peso. Agradecer ali os deputados. Estava ali representando o presidente e o deputado... Pedro Longo. Pedro Longo. Aí tinha... E ele fez questão de nominar todos os parlamentares que estavam presentes. Então eu fiquei muito grato com a presença dos colegas do deputado estadual que estava ali. Lógico, lamentei a presença do deputado Ulisses, também estava lá, né? O único, além de você, da bancada federal. É, eu achei que ia ter uma participação maior da bancada federal, mas quem sabe no próximo, né, se o ministro voltar... Você acha que tem algum motivo específico? O que é? As questões ideológicas estão sobrepondo... Essa questão ideológica, a gente sabe que o ministro Flávio Dino, ele tem feito enfrentamento com esse pessoal mais ligado, que eles chamam de direita, né? Eu mesmo não sou de direita, eu não sou de esquerda. O que eu busco é tentar ajudar o meu estado. E você pode ter certeza, o que eu puder fazer, né, à frente da presidência dessa Comissão de Segurança Pública, para ajudar o Acre, porque hoje o tema segurança está na hora do dia. Quantas ligações eu recebo de outros estados pedindo que, com aquele evento, aquele evento, o Itam, ele vai ser um piloto para o Ministério da Justiça, para que nós possamos fazer em outros estados fronteriço. Aquele ali foi o primeiro do Brasil. Vai servir de referência para os demais, né? Exatamente. O ministro Flávio Dino deu a largada aqui no Acre. Olha, para você ter uma ideia, são 580 municípios, pelo menos os números que o ministro me falou, municípios fronteiros... Semelhantes a CIS Brasil e Brasileia, né? Exatamente. E para nós, é muito gratificante, nós conseguimos trazer um evento daquela magnitude para o município de Brasileia. Foi muito legal. Agora, tem uma situação que eu queria que você me explicasse, porque eu tenho dificuldades. Teve uma fala do ministro Flávio Dino, que eu queria entender. São dois números. O primeiro, 91 milhões. Não é isso? Ele falou que estariam à disposição do Estado do Acre, 91 milhões para investir na área de segurança pública. Esse é um ponto. A outra cifra foi 2 bilhões que ele vai acessar, ou pleiteia acessar do BNDES, do Fundo Amazônia, para poder investir na segurança pública. Na Amazônia, nas áreas de fronteira. Nas áreas de fronteira. Perfeito. Esse número de 91 milhões, é nele que eu quero me atentar. Porque nossa equipe, equipe da TV Gazeta, hoje pela manhã, tanto os repórteres Jair Alves e Adailson Oliveira, foram fazer o material e constataram que desses 91 milhões... Esse não é dinheiro novo, Petecão. É um dinheiro que já está à disposição há três anos. O ministro mentiu? Não. Na verdade, ele não disse que o recurso tinha sido alocado por ele. Mas o tom que ele deu foi de que era dinheiro novo, né? Ele disse que o dinheiro está à disposição do governo. Que elabore o projeto e que gaste o dinheiro. Você estava para a gente e ele usou esse dinheiro. Gaste esse dinheiro que eu quero arrumar mais dinheiro. O problema é que no governo passado, a burocracia era tão grande que atrapalhava... Atrapalhava não. Dificultava para que os governos estaduais e municipais também... Ele falava até de uma possibilidade para que os municípios possam criar as suas guardas municipais. Você viu ele falando isso, né? Então, ele disse, Petecão, salvo engano, lá tem disponível 4 bilhões de reais. Que está lá no governo federal, no Ministério da Justiça, à disposição do Estado. E dentro desses 4 bilhões, o Estado do Acre teria 91 milhões. Pelo menos foi isso que eu entendei. Mas nós vamos agora cobrar. O importante é que nós ouvimos da boca do ministro esse compromisso. Eu vou entrar em contato com a equipe de segurança do Estado para que a gente possa tomar pé da situação, em que pé estão os projetos, de ver de que forma nós podemos ajudar. O ministro se colocou totalmente à disposição. Então, não só ele. Ali estava o staff do Ministério da Justiça, do Ministério da Justiça e do Ministério da Defesa. Então, eu penso que ali nós demos um grande passo, abrimos uma grande janela, que com certeza nós vamos estar podendo ajudar o Estado do Acre. Eu não sei se você teve a mesma percepção que eu, mas senti ali também a ausência de representantes do Exército. Eu não sei se a ausência do ministro José Múcio, se ela responde, porque você imagina... Mas tinha um representante do Ministério da Defesa ali. Tinha? Tinha, lógico que tinha. Não, eu estou falando do Exército, especificamente da força do Exército, dos batalhões de infantaria e selva aqui do Acre. Tinha alguém lá? Não, não me recordo. Eu sei que tinha um representante do Ministério. Inclusive, ele fez uma fala, salvo engano, era uma pessoa ligada à Marinha. Salvo engano, ou a Marinha ou a Aeronáutica. Era um general lá que ali são as três forças, né? Ele representa o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Então, agora, eu não vi ali os representantes dos batalhões, né? Não deveria? Eu acho que sim, até porque nós temos aí um grande debate e existe uma cobrança muito forte da população. E lá eu vi várias pessoas questionando o ministro, você também como estava lá com certeza viu, por que que o Exército brasileiro, que já está aqui na fronteira, que tem uma expertise, que conhece as florestas, conhece os rios, conhece os garapés, por que que essa força, né, que é o Exército, não faz parcerias com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e ajuda a fiscalizar as nossas fronteiras. Não expande, né, a presença em outras regiões. Você mesmo falou já em vários fóruns, um posto do Exército em Santa Rosa, no Jordão, enfim... Não, Santa Rosa já tem. Perdão. Não se admite que o Jordão não tem. Não tem, no Jordão, exatamente. Nós não sabemos por que o Jordão não tem. E lá é uma área de fronteira com o Peru. Mas aqui, se você chega aqui em Aptasolândia, nós temos ali um batalhão do Exército. Você chega lá em Acer Brasil, está lá outra estrutura grande do Exército. Eu quero entender por que que essa estrutura não está à disposição das comunidades, não está à disposição do município. É isso que eu quero entender. Outra coisa que eu preciso saber como é que você pensa. A participação das prefeituras nesse processo todo. Foi muito importante a fala da prefeita Fernanda Senha, ela dizendo, sendo alimentada pela esperança, ela tem esperança de que as coisas mudem, aquilo ali é importante que ela fala. O prefeito Jerry também fez um... O prefeito Jerry Correia. Agora, como é que... Porque o PRONASSE, vamos lembrar que o PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, essa versão nova... Dois, né? É a versão dois, né? O primeiro foi lançado em 2007. É. E agora foi relançado pelo presidente Lula. Ele não observa esses problemas de segurança pública apenas com repressão, com uma presença policial. É nesse aspecto que as prefeituras se valorizam, né? Porque a política social, ela é efetivamente do município. Porque, na verdade, Itan, daí renasce essa esperança. E eu conversava depois com a Fernanda, com o próprio Jerry, né? O prefeito Sérgio, eu não tive a oportunidade de conversar. Mas o Sérgio bateu e voltou. É, não sei o que houve ali. Ali não deu muito certo, não. Mas ele foi lá. Foi, foi sim. Eu vi o prefeito lá. É importante que o Ministério da Justiça possam chamar esses municípios. Que os prefeitos possam ter uma participação mais forte nisso. Exato. Porque as pessoas moram no município. Esses 500 e pouco que você falou aí. O Jerry está em pânico. Existe uma possibilidade, né? Pelo menos eu ouvi isso da boca dele. Ele recebeu essa informação. Que poderiam estar chegando ali em Acer Brasil em torno de 400 mil pessoas. Deu-me livre se isso acontecer. Se chegar a 10 mil ali já vira um caos, né? Porque, segundo o prefeito Jerry, essas pessoas estariam sendo expulsas do Chile e do Peru, que é o nosso irmão venezuelano. E alguém vai ter que receber esse povo. Não vai. E pelo que os indicativos mostram que eles irão entrar ali em Acer Brasil. Aí, aquela região... Quando foi abordado sobre o assunto, o ministro Flávio Dino me pareceu bastante tranquilo. Até porque o governo federal já acumulou um conhecimento do que não fazer. Porque, naquela época dos haitianos, o governo federal demorou para reagir. Não, é porque a leitura que ele faz é que aqui nós temos o problema dos venezuelanos. Mas nós temos muitos brasileiros aí no mundo todo. Então, você... O que ele fez, o que ele falou foi o seguinte. Olha, nós precisamos tratar com respeito e respeitar esse direito das pessoas de emigrar. Porque nós temos brasileiros espalhados por muitos lugares. No mundo todo. Mas, olha, o importante é que acendeu o sinal de alerta. Hoje, o ministro da Justiça não pode dizer que não sabe, que sabe, que foi colocado lá. O prefeito Jerry teve a oportunidade de conversar com várias autoridades, seja da defesa, seja da justiça, e expôs a sua preocupação. Então, isso não é mais surpresa para ninguém. O governo federal, no mínimo, tem que montar uma estrutura para que, se Deus o livre, isso vier a acontecer, não sejamos pegos de surpresa. Exatamente. Reaja com rapidez. É isso que eu penso. Para não acontecer o que aconteceu na época com os venezuelanos. Aqui, você vê que aqui, aqui na nossa cidade, praticamente toda esquina que você passa, você se depara ali com o irmão venezuelano. Olha como essa frase do ministro a respeito de gasto dinheiro, prefeito, gasto dinheiro, governador, porque se gastando, eu consigo mais... Ela é uma frase pouco pedagógica, Petecão, que dá a impressão, assim, de que tem dinheiro sobrando para todo lado. Olha aqui o que o telespectador está beliscando aqui. Boa tarde, Itaã. Para nós do Acre está bom. Tem dinheiro para gastar. Só tem alguém que vê em que vai ser gasto. É só gastar que o ministro manda mais. Não. Você abriu esse debate falando exatamente disso. Isso não é um dinheiro novo. Pelo menos, pelo que eu entendi, é que o governo passado amarrou esse dinheiro. Entendeu? Criou todas as dificuldades possíveis e impossíveis para que os governos estaduais pudessem fazer, acessar esse recurso. O que é que ele está fazendo, pelo menos, é que eu entendi. Destravando. Ele vai flexibilizar, destravar as amarras que foram feitas para que os governos possam acessar. E o dinheiro, quando ele fala, o dinheiro novo, é o dinheiro desse governo, que, na verdade, até agora não botou nada. Pertecão, já estou levando o carão aqui. Então vai. Obrigado pela tua vinda. Eu vou só lembrar.